Música Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui com a maquiagem super básica Só que não Então gente, essa maquiagem que eu acabei de gravar Vai ser minha terceira e última opção de maquiagem Pra carnaval eu resolvi fazer uma maquiagem Mais papazinha, né Mas enfim, o vídeo de hoje não é de maquiar Essa maquiagem aqui, pra quem estiver me assistindo Meu vídeo na quinta-feira Esse vídeo aqui, essa maquiagem vai na sexta Amanhã pro ar Como vocês sabem, algumas de vocês já sabem Eu na verdade sou do Rio de Janeiro Mas vim pra cá há pouco tempo Pra São Paulo Sempre que dá, sempre que tem feriado, né Ou meu nome vem pra cá e eu vou pra lá pro Rio E dessa vez agora carnaval, obviamente Carnaval, eu vou lá pro Rio Como eu ia montar a minha necessaire de maquiagem Eu resolvi mostrar pra vocês O que eu levo, né Não só de maquiagem, mas de tudo Até pra dar umas dicas mesmo pra vocês, sabe E aí gente, assim Eu acho que pra montar a necessaire Primeiro assim, eu nunca levo uma necessaire Eu sempre levo várias necessaires Porque eu gosto meio que Dividir assim, maquiagem ser só pra isso Maquiagem ser só pra aquilo Senão eu me perco, sabe Mas isso é para lá na minha cabeça Quem quiser pode montar tudo num lugarzinho só Mas eu acho que assim Pra gente começar a pensar o que vai levar Começar assim, a separar O que a gente vai levar A gente tem que pensar em algumas coisas Por exemplo Eu acho assim Querendo ou não A gente tem que pensar Vai tá frio, vai tá calor Sabe, eu acho que isso influencia Por exemplo, se tiver no verão Eu acho que é meio instintivo Assim, sabe É uma coisa assim Meio óbvia que a gente vai levar batons Assim, né Por exemplo, mais alegre Se tiver no inverno A gente vai levar batons mais fechados Então eu sempre penso isso, sabe E outra coisa também que eu gosto de pensar Eu vou ter alguma festa Algum evento pra ir Porque se eu tiver Eu já penso antes Alguma Qual roupa que eu vou usar Pra ter uma noção da maquiagem que eu vou usar Pra ter uma noção do que eu vou ter que levar Entendeu Isso é uma super importante Mas no meu caso, assim É verão, né É carnaval Então eu pensei em coisas mais coloridas mesmo E eu pensei pro seguinte lado Eu não vou ter nada assim Pelo que eu saiba, né Que as vezes acontecem umas coisas assim de repente Mas eu não vou ter nada de festa As vezes eu vou parar pra maquiar alguém Dessa vez eu vou pra maquiar ninguém Até onde eu sei Então eu não vou levar coisas alegres Sabe Então eu peguei realmente assim O que eu acho, entre aspas, necessário, né Pra mim E também aquele negócio assim Se tiver alguma festinha assim do nada pra ir Eu vou ter também o que botar, entendeu Mas enfim Chega de falar, né Que eu já falei demais Mas eu quis mais ou menos falar essa parte pra vocês Pra vocês terem noção disso Ah, uma outra dica que eu gosto de dar Por exemplo Aqui na minha penteadeira Pra quem já viu o meu vídeo, né Eu arrumando a penteadeira E eu vi na minha penteadeira Da minha penteadeira Do turno, né Aquela penteadeira Sabe que eu divido tudo assim Meio que por... Por produto, digamos assim Então assim, eu tenho Uma cestinha que é só pra base BB Cream Outra que é só pra corretivo E sei lá, e primer Outra que é só pra não sei o que Então pra eu não esquecer de nada Eu vou, tipo, eu vou na gavetinha Na partezinha de primer e corretivo E pego o que eu quero Vou na outra do lado Que é bronzer Pego o que eu quero Entendeu Eu não pego tudo aleatório assim Senão eu posso me perder Então eu vou por segmentos Digamos assim Pra não esquecer de nada Mas eu sempre esqueço Mas enfim Então, gente A primeira necessaire que eu tenho Que é essa daqui, ó Que é linda, gente Essa daqui eu comprei na Riachuelo Vestido assim, diva Esse bocão aqui maravilhoso E eu tenho uma E comprei uma pra minha amiga Michelle Porque ela é uma diva Né, amiga E eu acho ela linda E, gente, sério Ela cabe, tipo, o mundo aqui dentro Tá cheio de coisa Olha só Ainda tem bastante espaço, sabe Tem bastante espaço aqui Mas tá cheinha, tá Então aqui eu costumo colocar De coisas de pele, tá E rímel Essas coisas assim, ó Então eu peguei, né Um primer E eu peguei um primer Esse aqui especificamente Da Dives Porque eu sei que ele é bem sequinho Como no Rio É mais calor do que aqui em São Paulo Agora então No carnaval Geralmente é mais calor Então eu peguei esse primer pensado Porque eu sei que ele é bem sequinho Vai segurar a miolizade Vai segurar O suor mesmo, né Então eu peguei esse primer aqui Base, gente Eu não peguei base nenhuma É muito extremamente difícil Eu vou usar base ou BB Queen No meu dia a dia Eu realmente não gosto de usar Principalmente no calor Eu realmente não gosto E outra, gente Eu já tô um pouco bronzeada Indo pra lá Obviamente Eu pretendo, né Ir pra praia Então eu vou ficar mais bronzeada ainda E todas as minhas bases E meus BB Queen Estão bem mais claras Do que a minha pele Então não adianta eu levar Uma coisa que eu sei Que eu não vou usar Então eu simplesmente Não levo Não levo mesmo Eu não vejo nenhuma necessidade Mas isso sou eu, tá? Se você gosta de usar, né Então leva uma base Aí pensa assim, né Uma base leve Uma base pesada, né Enfim Mas eu não vou levar nenhuma Corretivo Eu vou levar dois Que são os únicos Que estão dando na minha pele Um é esse daqui Que é o corretivo líquido 4 em 1 Da Make B Eu comprei ele, gente Depois que eu Fiquei bronzeada, sabe Então esse aqui Ele dá pra minha pele Que eu consigo usar ele De um jeito Sem base, sabe Então eu sei que se eu usar só ele Ele vai esconder minha olheira Mas não vai deixar Minha pele mais clara E esse aqui é minha cor É bege médio E o outro É esse aqui da MAC Que é o... Eu sempre esqueço o nome dele Estúdio Finish E esse aqui é o número NCC45 Ele é o outro também Que fica ótimo Pra minha pele Então eu vou levar esses dois Vou levar também O pó HD translúcido Da Diles Aquele que é branquinho, sabe Eu gosto de usar ele Mesmo sem base De passar assim Com um pincel fofão, sabe Passar em todo o rosto Porque ele também Vai machificar minha pele Vai segurar a oleosidade Vai segurar o próprio suor Vai segurar o corretivo Se eu quiser Então eu gosto também De levar ele Esse duo aqui, gente Que é da Elf Eu amo esse daqui Pra viagem Porque, olha só Ele já tem A parte do Um contorno E um blush Então são dois produtos E um só Eu adoro produto Que é assim pra viagem Que eu acho mais prático, sabe Então meu contorno, né Que eu gosto de fazer Aquele contornozinho Assim básico Aquele bronze Já está aqui, ó Que é esse daqui Mas eu sou exagerada E vou levar mais dois blushes Além desse daqui Sabe Porque é pessoa que é exagerada Mas assim Se você não for exagerada Que nem eu Só um kitzinho Desse daqui Já está valendo, tá Mas eu vou levar também Esse daqui, ó O blush, né Da Candice Berenice Que é o coralão Porque ele é um coralzinho, gente Que eu acho lindo Assim agora pro verão, sabe Pra pele bronzeada Eu acho mais lindo ainda Então eu vou levar ele Quando tiver bronzeadinha E tal Pra usar, né E o outro também Que eu acho mais pro dia a dia Esse aqui eu adoro pro dia a dia É o da Toque de Natureza Então eu também gosto assim Na verdade o que eu gosto de fazer Geralmente é levar Entre aspas Um blush pro dia Assim mais leve Que combina com tudo Como esse daqui Da Toque de Natureza Que é a cor Grenat E um um pouco mais forte Ou com brilho Entendeu Que são os outros dois Que eu tô levando Não deu pra entender Mas eu sou Eu sou meio retardada, gente Se vocês não quiserem Pode levar só um Que dê pra tudo, tá E pra pele, gente É só isso que eu gosto de levar E pra mim já tá de bom tamanho Tem gente que vai achar um Tem gente que vai achar pouco Pra mim já está ótimo Gosto de levar também Duas máscaras pra cílios Eu vou levar essas duas aqui Que é a Maximize Your Lashes Da Eudora E a Maxi Volume E Definição Da Dives Porque geralmente Eu gosto de levar duas Eu gosto de levar uma Como essa daqui Da Eudora Que tem um aplicador Vou te mostrar Vou mostrar, pera aí Tá vendo que ela tem um aplicador Mais fininho Eu gosto dessa daqui Porque eu consigo aplicar Ele também Nos cílios inferiores Entendeu E ele deixa meus cílios Assim, bem alongados Mas sempre também gosto De levar uma Que deixa meus cílios Volumosos Que se eu quiser juntar as duas Eu junto, entendeu Pra ficar mais power Aí eu vou levar essa daqui Da Dives Essa já tem um aplicador Mais gordinho, tá vendo Então assim Quando eu quero usar Uma coisa mais básica Eu uso só O da Eudora Quando eu quero um cílios Mais power Eu uso os dois Eu sempre costumo levar Duas máscaras Uma mais Entendeu É isso aí que eu expliquei Eu gosto de fazer Continuando nos olhos Ah gente Uma coisa que eu preciso De mostrar Que eu gosto de levar São amostrinhas Então eu gosto de levar Vou levar essa amostrinha aqui Que é do BB Cream Pra olhos da L'Oreal Tá vendo Isso aqui é cor média Isso aqui é uma amostrinha Que eu ganhei Eu acho que da Medfarma E eu adoro levar Amostrinha em viagem Porque você vai usar pouco mesmo Então isso aqui vai dar tranquilamente E não ocupa espaço Então sempre que eu tenho Amostrinha sobrando De qualquer produto Eu gosto de levar Então eu vou levar Esse daqui Aí pros olhos Eu gosto de levar Um primer Mas eu gosto de levar Especificamente Esse daqui Que é o Year Shadow É isso? É Year Shadow Base da NYX Que é uma pastinha Assim Cor de pele Sabe? Eu gosto de levar ele Porque ele vai ficar Da cor da minha pele Tudo direitinho Vai deixar tudo no lugar Tá, 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 tá Gosto de levar também Essa aqui Nunca sabe A minha necessaire de viagem Que é a Naked Basics Basics? É E ela é a única Basicamente Sombra que eu levo Porque Aqui ó Eu vou ter Todas as sombras Que eu preciso Tem o marrom Pra esfumar meu côncavo Tem os mais clarinhos Pra passar na pálpebra Pra iluminar mais Que a sobrancelha Tem o mais escurão Então assim Dá pra fazer looks Tanto pro dia Quanto pra noite Então eu amo Essa palhetinha aqui E é só ela que eu levo Uma outra sombra Que eu lembrei de levar Lembrei, né De levar só essa É a cor Tattoo Da Babylina Essa aqui é a cor Bat to the Bronze Porque eu lembrei Que ela é uma corzinha Assim, bem básica Mas essa aqui É uma sombra Que nem fica Traquelando aqui, sabe Mesmo no calor e tal E... Então eu lembrei, né De levar ela, né Se eu quiser, tipo Sair no mega calor E passar alguma sombrinha Eu passo ela Mas de sombra É só isso que eu levo Não levo mais do que Agora acessórios Que eu gosto de levar, gente Essas espondinhas Assim, ó De queijinho Adoro levar pelo menos uma Se eu quiser dar umas Baquidinhas assim Com um corretivo, sabe Pra sentar ele E a pequenininha É molinha Então não vai ocupar espaço Gosto de levar também Uma pinça Porque vira e mexe Tem alguns pelinhos crescendo Como se eu mesmo Faça minha sobrancelha Então eu vou lá E, ó Pique, pique, tiro Gosto de levar também Um apontador No caso eu tô levando Esse daqui Por causa dos lápis, né De olho que eu vou levar Então isso é o que tem Na minha primeira necessaire Na outra Eu gosto de botar Batom e lápis de olho Dessa vez eu vou levar Um pouco mais de lápis de olho Eu vou explicar o porquê já já Então eu gosto de levar Lápis universal Pra sobrancelha Você sabe que eu adoro Esse lápis universal Esse aqui é da Marchette E como eu falei Eu só uso sobrancelha Assim do jeito que tá a minha Mega preenchida Quando eu vou pra festa Ou algum tutorial Coisa assim Como eu sei que não vai ter nada disso Eu levo só mesmo Esse lapizinho Que já dá uma preenchidinha Já ele vai ficar ótimo Agora lápis, gente Eu costumo levar Só o lápis bege Esse aqui da Vult Que é o Amarelo Vintage Geralmente eu só levo ele Como eu vou levar dessa vez Mas Como eu sei Que tá verão Que tá carnaval Eu tô levando Alguns lápis coloridos Se eu quiser fazer Alguma coisinha colorida Sabe? Pra sair Algum delineado Como eu ensinei O delineado duplo Pra você Vou deixar o vídeo por aqui Pra quem não viu Ou então passar o mesmo Aqui na linha d'água Então eu tô levando Esse aqui Da Vult Que é um lilásinho Esse aqui é a cor Lilás Plisset Tá? Se eu quiser usar Tô levando também Esses dois aqui Da Quem disse Berenice Um azul e um verdinho Que eu adoro Lápis azul E esse azul aqui É o azul luxo E o verdinho É o verdex E também tô levando Um lápis preto Né gente Esse aqui Quem vive sem preto Esse aqui é aquele lápis Carbon Da Elos mesmo E esse daqui Dá até pra fazer Porque tipo assim Eu não vou levar Delineador Porque eu não costumo Dar delineador Não costumo mesmo Mas se eu quiser fazer O delineado duplo Que eu falei com vocês Né E eu uso Um delineador preto E um colorido Aí eu uso o lápis Ao invés do delineador Entendeu? Então o lápis serve Tanto como delineador Como o lápis normal Então eu não preciso Levar delineador E lápis Entendeu? Só se você for assim Mega viciado Em delineado Super de gatinho E tal Mas como eu não sou Eu vou levar mesmo Só o lápis preto Ah gente Outra coisa que eu também gosto Muito de levar São esses protetores labiais Sabe? Tipo lip balm Então eu sempre gosto De levar um baby lips E eu vou levar esse aqui Pra testar Que é o da Lip Ice Soft Ele fala que tem FPS 20 Como vai estar Né Dias de praia E sol Então eu vou levar Esses dois aqui Que tem FPS Já vai proteger meus laves Vai hidratar E tal Aí agora gente Batom Eu até que escolhi pouco batom Assim Mas vamos lá O que eu gosto de fazer É sempre levar um batom Pra quando eu não quiser Assim ou usar muito Um batom Mas que eu queira Que tenha uma corzinha Enfim Então eu gosto muito Desse aqui Que é da Pindice Berenice É a cor Rosax Ele tem um tomzinho De nada Sabe Tem um tomzinho Assim rosa Bem Nudezinho Então eu gosto Eu sempre gosto De levar ele Pra quando eu não quiser Colocar nada muito forte Nos lábios Aí eu levo ele Porque eu sei que ele Vai combinar Com qualquer maquiagem Que eu tiver Até sem maquiagem Nenhuma E como está verão Verão perde cor Eu vou levar Alguns poucos Não vou levar muitos Quer dizer Tem gente que vai achar Que eu vou levar muitos Mas eu não vou levar tantos Batons coloridos Então gente Batom é uma coisa Que assim Eu sempre pego alguns Mas antes de eu sair Eu vou pegando outros vários Sabe Porque eu fico assim Poxa Mas eu não vou levar aquele Ai mas vai que eu queira usar Aí eu vou e pego Entendeu Como esse daqui da Dylos Ó Eu peguei só esses dois daqui da Dylos Daqueles Batom líquido efeito mate Sabe Peguei o Basque Que eu acho que é tipo Mega cara do verão E o meia ponta Que é um que eu achei lindo Que é uma das cores novas Só que eu tava assim aqui pensando Poxa Não vou levar o Fru Fru Não vou levar a bailarina Sabe Aí é capaz de até Até eu sair de casa Ainda pegar Ui Cara É capaz de até eu sair de casa Ainda pegar mais algum batom Sabe Mas por enquanto é só A coisa dali Vou levar também O Utopia Da Lime Crime Que eu sou apaixonada por ele Eu acho que tem a minha cara do verão Então eu vou levar E geralmente Eu só levo batom mate Gente Por quê? Porque eu só gosto de batom mate Tá? Eu me sinto mais à vontade Assim com eles E porque vai durar muito Vou levar também esse aqui Da Vult Que eu comprei agora Sabe? É a mesma coisa do batom Da Dylos Batom líquido e efeito mate Esse aqui é um vermelho Mas é vermelho Não sei lá Ele é meio aberto Assim Eu também acho Esse tom de vermelho É bem a cara do verão E esse aqui é a cor 07 Então quando eu quiser Dar uma usadinha mais Eu boto ele Vou levar dois na MAC Que eu nem lembro mais Qual que eu peguei Ah, o Candy Ami Ami Que é esse rosa aqui Que eu também acho Mega a cara do verão Então eu vou aproveitar Pra levar ele Pra ver se eu uso lá E o Heroine, gente Eu também acho ele lindo E que eu ainda não acho A cara do verão Embora eu uso mais ele Durante a noite Mas se eu quiser usar E o que eu gosto de fazer também É misturar os batons Sabe? Pego dois Por enquanto Eu só vou levar esses batons Vamos ver Se eu não vou pegar algum outro Mas eu gosto de fazer isso Pensar em batons pro dia Batons um pouquinho mais pra noite Sabe? Essas coisas assim Agora pincel, gente Eu tenho essa necessária aqui Da Dylos Que eu uso pra colocar os pincéis Que eu tenho Um kitzinho Que eu comprei Próprio pra viagem Que são os pincéis Da Macrylan Que são de um tamanho Menores mesmo Tá vendo? Pra viagem E eu levo todos eles Eu vou pegar um pincel normal Pra vocês verem a diferença Olha aqui, gente A diferença do tamanho Esse aqui é o pincel normal Da Macrylan De blush E esse aqui é o pincel menor E olha a diferença É muito fofo E ocupa menos espaço Entendeu? Então eu acho eles bem legais Então eu gosto de levar Ah! E esse aqui Eu não comprei Todos os pincéis Sabe? Só comprei alguns Então eu levo Sempre o de blush Porque blush é blush Levo também um assim Mais fofinho Nossa, até sujo Eu gosto dele Pra aplicar Eita Pra aplicar o pó E às vezes até mesmo blush Contorno Enfim Isso aqui serve pra um monte de coisa Esse daqui Eu acho legal Pra aplicar contorno Sabe? Ele aqui Acaba direitinho Acaba direitinho aqui Tá vendo? Então eu gosto dele também Então eu penso assim Eu sempre levo assim O pincel pra blush O pincel pra contorno E o pincel grandão Assim pra pó E pra quem eu quiser usar Pra olhos Eu tenho esses três aqui Dessa linha Tá vendo? Esse aqui é um que eu adoro Pra aplicar lápis Aqui né Sombra aliás Abaixo da sobrancelha E esses outros dois Dá tanto pra aplicar Normal sombra Aqui na pálpebra Ou pra esfumar Porque eles são bem Molinhos Sabe? Mas eu gosto de pensar assim Eu gosto de levar um pincel Pra depositar a sombra Né? E qualquer um desses Um pincel mais fininho Assim Tipo esse aqui Pra Passar a sombra aqui abaixo Sabe? Assim dos cílios inferiores Acho que eu gosto de pincel menorzinho E um pincel pra esfumar Que aí eu gosto de levar Esse daqui ó Que é meu xodózinho Da Macrylan Tá vendo? Mas pra levar pincel Gente Não tá focando né? Ó Tá vendo? Quem me acompanha Já sabe qual que ele é Mas tem que ter bem cuidado Tá? Mas eu gosto de levar esses E o outro também que eu gosto de levar É esse aqui ó Que é o 4 em 1 da Dylos Eu já fiz um vídeo mostrando ele Eu vou deixar ó Por aqui Por que eu gosto de levar ele? Porque ele já tem um pincel chanfrado Se eu precisar Por algum motivo Tem também Esse pincel aqui Que é um pincel assim Dá pra esfumar Dá pra depositar sombra Dá pra fazer várias coisas Tem o pincel de esponjinha Que eu adoro ele Pra depositar sombra Eu acho perfeito E também tem O pincel labial Se eu precisar aplicar algum Batom Principalmente aqueles batons líquidos Sabe? Se eu precisar aplicar Um pincel Eu já tenho aqui Então aqui são 4 pincéis em 1 Mas gente É só isso de pincel Que eu gosto de levar Eu não gosto de levar Muitos pincéis Porque eu tenho medo De estragar Eu já estraguei Vários pincéis meus Nessa viagem De lá pra cá E daqui pra lá Sabe? Porque eles amassam Esse cerdo Depois eu não volto pro lugar Eu fico bem chateada Com isso Então eu penso assim Entendeu? Ah, eu não levo de base Porque eu não to levando base Mas se eu fosse levar Alguma base Eu pegaria Algum pincel de base Tá? Aí gente A última necessaire É essa daqui Que eu gosto de levar Ah, eu não falei Né? Essa daqui É uma da Mary Kay Que foi alguma edição especial Ainda quando eu era consultora Agora eu não sou mais E que eu gosto também De levar Essa necessaire aqui Essa aqui é da Victoria's Secret E aqui eu gosto de levar Coisinhas de pele Assim, em geral Então eu gosto de levar Que um sabonete Sabonete facial mesmo Que eu gosto muito Desse aqui da Vichy Vichy Não sei como é que se fala Essa bodega Mas ele é Aquele Emulso, sabe? Ele é líquido assim E quando você aperta Ele sai igual um moussezinho mesmo E eu acho meio legal Legal esse daqui Porque ele tem um tamanhinho pequeno Tá vendo? Então eu gosto desse aqui Pra viagem Gosto também de levar Um hidratante Esse aqui é da Natura Da Natura Cronos Esse aqui é um hidratante Protetor facial Porque ele tem FPS 30 Então, opa Eu gosto de levar ele também Por isso que ele tem FPS E ele também é pequenininho assim Tá vendo? Então eu adoro E aqui também tem Protetor solar, né gente? Ainda mais eu que vou Lá pra praia É ideal, né? Eu levar protetor solar Então eu vou levar O meu da Natura também Fotoequilíbrio para o corpo E o fotoequilíbrio facial Aí eu vou levar, ó Esses dois aqui Como eles são pequenininhos, ó Tá vendo? Eu vou levar os dois Um é pra pele normal a seca E o outro é pra pele mista oleosa Como a minha pele Geralmente é normal a seca Mas lá geralmente fica mais mista Mais oleosa Então eu vou levar os dois Do jeito que minha pele tiver no dia É o que eu vou usar, entendeu? E é isso que eu gosto de levar Gosto de levar também Um hidratante corporal Aí eu gosto de pegar sempre o menorzinho Esse aqui é da Victoria's Secret também Mas ele é pequenininho, tá vendo? E eu acho ele ideal, assim, pra viagem Pra cabelo, gente Assim, como eu não vou ficar Em nenhum hotel Coisa parecida Ou eu vou ficar na casa do meu noivo Ou na casa da minha avó Então tente eu por condicionador, sabe? Eu não preciso me preocupar, né? Com isso Mas eu sempre gosto de levar Algumas coisinhas Porque, assim, lá eu não vou cuidar Do cabelo, sabe? Hidratar o cabelo Mas como eu vou muito pra praia, sabe? Pego muito sol Geralmente Sol, shampoo e condicionador Não dá jeito No, no Sabe? No bebê daqui Então eu gosto de levar Esses hidratantezinhos Menores, sabe? São de 3 minutos Coisa parecida Então eu vou levar Esse daqui, ó Que é uma ampola Muitos benefícios De reparação Da NaturaPlants Essa aqui é até a última Que eu tenho Cada vez que eu ia Eu levava uma Tá vendo? Ela é pequenininha Mas qualquer ampola, gente Tem ampola da Elcev Tem ampola de um monte de coisa E vai ser legal Pra dar um up Aí no seu cabelo Vou levar também Essa... Olha que linda, gente Essa aqui é uma máscara Da Sagi É aquela 3 segundos E ela... Olha o tamaninho dela Então eu vou levar também Porque como elas são pequenininhas Quase não vai ocupar espaço E vai dar uma ajuda No meu cabelo Quando eu precisar Mas mesmo assim Indo pra casa da minha avó Ou do meu noivo, né? Como eu falei Lá tem que usar Shampoo e condicionador Eu gosto de levar sempre Amostrinha de shampoo e condicionador Eu peguei essas daqui Que é pra acabar logo Mas eu tenho várias outras, gente De amostras E eu acho super bacana Ao invés de levar O pote Levar a amostrinha, sabe? Eu levei duas Porque o cabelo é grande Então eu peguei esses dois aqui Que é da 3M Eu já usei E ele é bem bom E ele é legal Que venha o shampoo, o condicionador E a máscara Então se eu quiser usar a máscara Eu vou poder também Mas eu quase nunca uso Mas eu peço pra vocês Mas enfim Se tiver alguma amostrinha aí, amiga Leva Porque vai servir super pra você E outra coisa também Que eu vou levar E esse daqui É... Tamanho original É esse... Eu acabo de dizer É a hidratação reparadora Um fluido solar reparador capilar Ele é da Natura Plant E tem filtro UV Ele fala que é legal Eu gosto de usar ele, né? Antes de ir pra praia Ou pra piscina Enfim Porque ele protege os cabelos, sabe? Quando eu vou lá Eu vou pra praia Eu gosto de usar ele antes, né? E também assim Durante, sabe? Se eu achar necessidade Eu pego e faço Então eu vou usar ele Eu vou levar ele também Aí gente, assim Demaquilante Demaquilante é uma coisa Que eu não levo Por um simples motivo Eu sempre deixo Alguns, né? Assim, lá na casa do meu noivo Então assim Lá no meu noivo Eu deixei um lenço demaquilante E um demaquilante da Nivea, sabe? Um que é bifásico até Tem um cheinho lá Então como eu... Pra não ficar precisar Ficar levando Eu sempre deixo lá Mas caso você for pra algum lugar, né? Que não tenha É ideal você levar um demaquilante, né? Porque é sempre bom Aí eu levo um lencinho demaquilante Ou então demaquilante mesmo Embora que o lencinho é perfeito, né? Porque não tem risco de vazar E vai tirar toda a sua maquiagem, né? E tal Ih, gente Eu acho que é só isso Porque assim, não adianta Eu sempre esqueço de alguma coisa, cara Eu tenho uma cabeça assim De jirico Às vezes eu vou lembrando depois Eu até essas coisinhas Eu gosto de pegar antes, sabe? Porque eu vou lembrando depois Mas é basicamente isso, gente Outra dica também Pra vocês não esquecerem É anotar Vai anotando tudo que você quer levar E na hora que você for pegando as coisas Você vai riscando, sabe? Isso é uma dica também Pra quem tem uma cabeça de miolo Que nem a minha Mas enfim, gente Pra quem tinha curiosidade O que eu levo Eu levo isso Até que eu não sou tão exagerada, pá Eu não me acho exagerada Sério mesmo Não me acho, não Acho que tem gente Leva muito mais coisa assim Do que eu Eu espero que vocês gostem desse vídeo Aproveitem as dicas aí Que eu dei pra vocês Me falem aqui embaixo O que não posta Na sua netice certa Eu vou adorar saber Então, ó Comente aqui, tá? E é isso Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar no gostei Se inscreva aqui abaixo No meu canal Me acompanha lá de todas as redes sociais Todos os links Sempre aqui embaixo Ah! Fica de olho, ó Que amanhã vai essa maquiagem aqui, ó Pro ar, tá? Eu sei que você tá curiosa Pra saber como que eu fiz Então aguarde aí Que amanhã tá no ar, tá bom? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau! Tchau!